Música Bancada oposição apoia o governo, bela e ralo empréstimo, mas be tem que rarer fonte e receita ne be a do selo. O chefe bancada oposição do CNRT, Duarte Nunes, atua a declaração ne relaciona o empréstimo ne be durante o governo ralo o Banco Mundial na Organização Mundial. Líder bancada oposição ne até tem empréstimo ne be o governo russo e é benefício para o futuro povo união, mas be o governo tem que garante a fonte e receita a do selo ouça ne be empresta, não é? Lá é grande cria dívida será. Representante povo ne prefere, governo ha menos montante oça empréstimo, tamba e a dívida balum ne betu agora o governo será o selo. O impacto é o desenvolvimento, que é o governo russo e desenvolve. Mas o sonho é que quando for oça, o oça é o tal social, que essa é o Fai Fai, saiba, saiba, saiba ne la osso, ne se la for. Serai for para ralo o desenvolvimento, não bec e meu benefício sem mais longo prazo. Ainda nem será, se ele, será for. Então, a etabela não emgata o benefício mai a itai, só que, a ita quando de elas emprestam, ita se selo. O selo não é do governo, mas se erraram o contrato, finanças não se erraram. Então, tinha sempre um moço, tinha ainda não todo o tempo, não tinha do selo. Se ele vira, não, o moço quer dizer, não para ir dar o orçamento para depois não ter selo. Agora, se ele põe na cara selo, se ele empresta, empresta, ele não tem selo, ele tem que examinar. E se ele vira, não tem que examinar, não tem que examinar. Sem maio, sem selo. Mas todo o tempo ele tinha, sempre receita, mais, a selo, lá. Então, nós temos que, não é, fila fala, calma lá, então, e até a selo, o selo, se ele. A mãe, 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 a mãe. Deputada da bancada Fretalim, Maria Angélica Arangela explica, em préstimo no governo HALO, Ronação Sira, governo sempre prevê orçamento, lirruze orçamento geral ao Estado, o resselho dívida Sira. O governo imprecia por volta de 500 milhões, mas o orçamento é 70 milhões, mas o EDIB, o Ronação Sira, o Banco Mundial, e o orçamento geral ao Estado é 70 milhões de dólares. Mas o EDIB, o portal de transparência, em préstimo no EDIB, o atingimento do porcentagem é 21, mas o Zika é 16,6%. Não é tudo que está progresso aqui, também, é uma implicação de Covid, então, a extensão de contratos, não é, mas o governo, o parlamento nacional aprova, é 70 milhões. Impacto, impacto é sempre, mas inclusive, é o impacto aqui também, então, para a gente ter um emprestimo, também, eles vão ter estudos, eles vão ter análise, análise financeira, estudos de viabilidade, etc. Então, é muito importante. e garantirmos o valor do Estado do Brasil, a organização mundial do Brasil. Enquanto o empréstimo durante o governo do Brasil, por volta, tocam a todos os limares. No fim da última, o governo do Brasil, tocam a todos os idos do Brasil, o Banco Mundial, onde financia o projeto BEMOS. Felicitas Borges, Daime dos Santos, GMN.